Meus bravos companheiros, é com muita emoção que eu volto a Vagaria, e como eu disse, que eu disse muito bem, eu dei a minha primeira eleição no deputado de Vagaria, foram os 450 votos que eu venhei aqui em Vagaria, um guri novo, sem sair da faculdade, que me garantiu o último lugar, o último deputado do PTB que foi ele. Daí eu tenho essa emoção, e essa longa história afetiva com Vagaria. É por isso que nesse momento, eu quero dizer para os senhores que realmente o Brasil vive uma hora muito importante. Não vou falar em crise, porque crise no Brasil é uma, depois é a outra, depois é a outra. Não vou falar nem em presidente, nem em golpe, nem em perubada, porque no Brasil não se viu alguns estantes de democracia, tem que importar de longos períodos, mas eu falar num fato novo que não tinha acontecido no Brasil. Eu estou andando pelo Brasil inteiro, e estou falando nas universidades. Eu estou falando dos jovens, porque, é um fato novo hoje no Brasil, esse celular se transforma numa rede social. Quando o jovem telefona para dez, e diz para esses dez telefonar para mais dez, e esses mais dez telefonar para mais dez, está feita a rede social. E foi essa rede social que fez com que o Congresso que não queria, e que o Supremo que não queria, anotasse a oficialidade. A revelia. Foi um mar de jovens na frente do Congresso, e na frente do Supremo, no dia da votação. Terça-feira, mais de vinte senadores foram para a tribuna, disseram que votaram contra a Ficha Limpa. É um absurdo. Essas parameleces, jornalistas jovens, a gente quer nos boicotar. Nós vamos dar de acordo com a nossa consciência. E o direito de defesa é sagrado. Tem que ir até o último minuto garantir a defesa. Eu falo de conversação, e o cuidado é como vocês vão falar. E agora o voto não vai ser secreto e aberto. Todo o Brasil vai ver cada um de nós ser chamado e ser como voto. E quem votar contra a Ficha Limpa, pode escrever, já está com ficha suja, Não, então eu já ganhei um pouco. O povo já o tem como ficha suja. E o resultado da votação foi em unanimidade. 71 a 0. Ninguém tem coragem de votar contra. O que que isso significa? Isso significa que o Brasil mudou. O Brasil não é mais um país da impunidade. O país em que a corrupção existe, vai, anda e não se pode fazer nada de contrário. O Brasil hoje é um país que a justiça existe. E o rico vai para a cadeia como pobre. E deputado, e senador, e doutor, e coronel, e ministro de estado, seja lá quem for, vai para a cadeia. O presidente da Câmara dos Deputados foi na cadeia. O líder do governo do Senado foi na cadeia. Três professores do PT estão na cadeia. O presidente nacional do PT está na cadeia. A presidência da República foi afastada. O ex-presidente está sendo anunciado. Empresários. Aula de Brecht, a maior empreiteira do Brasil. O jovem antigo, o antigo antigo, ele é o príncipe. Porque ele era de uma formação enorme, hierárquica, uma família milionária. Uma formação na sociedade de Londres. Ele está na cadeia. O bilionário está na cadeia, há cerca de dois anos, condenado a vinte e três. Essa é a nova prioridade do Brasil. Isso é um novo Brasil. Isso nunca tinha acontecido, em história nenhuma, desde que a Barola veio para casa. E isso está mudando. Isso veio para ficar. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. E é por isso que eu estou andando pelo Brasil, é isso. Isto veio para ficar. Não é problema de PT, nem não PT. É problema desse governo e dos governos que vieram depois. O Brasil foi, corrompeu, vai para a cadeia. Porque começa ali. E no momento em que eu sei que o milionário vai para a cadeia, no momento em que eu sei que o Presidente da República vai para a cadeia, termina a barra. A lei vai sempre a cumprir. Aquela história do Brasil é um país do gentil. Dá um gentil e rasga a nota. Dá um gentil e pula na fila. Essas coisas vão terminar. É esse Brasil que está sendo construído. Que a nossa gente, os nossos jovens, estão debatendo, estão analisados. É pela primeira vez na vida, desde que tem Brasil, na hora de assistir o que aconteceu nas práticas do tempo de Chateaubriano. Era um monopólio de rádio, jornal e televisão, que é uma lavagem cerebral. A Globo, ultimamente, foi agonizada com uma série de redes sociais, milhares. Está derrotando a Globo. Está superando a Globo. Transformando a consciência nacional. Então, essa eleição, que molha essa parte de fomos nós, que fizemos a missão direta. Foi a luta brasileira, já comandada pelo doutor Luiz de Guimarães, pelo Brasil inteiro, que fez milagre. Nós, onde vi, éramos ridicularizados. Eu, que era secretário-geral, era moçada. Esses caras aí... Os militares estão tudo do lado de lá. A burguesia, o empresário, está todo mundo do lado de lá. A igreja está toda do lado de lá. A imprensa está toda do lado de lá. Eles vão terminar com a... com a... com a... com a... com a... com a... direta... com quem? Como? Eles tinham razão. Tudo está do lado de lá. Nós tiramos os jovens de lá. E o jovem com a rua. E os milhares de jovens com a rua. E, de repente, aquele movimento que começou, o doutor Tanqueiro, e o jovem com a rua da praia com pouca atenção. Foram milhões de pessoas também. Jovens de verde e amarelo. Não eram jovens tritados que nem aparecem agora. Algum cacetete quebrando... de trás ou coisa parecida. Que nem aparecem alguns todos. Liga nisso. Não. Não. Os jovens de verde e amarelo. Direto a zero. Os militares se recolheram nas partículas. E saíram de retajar. Foi um passo. Apesar de retajar, vão fazer justiça. A corrupção veio até pior de que era. A corrupção que apareceu foi pior até no tempo dos militares. Vão fazer justiça. Nunca se viu no tempo dos militares algo que nem está acontecendo na Petrobras. Nunca se viu. Então, precisou continuar a caminhada. E foi a segunda caminhada também, pessoal. Fim para a corrupção. Fim para a corrupção. E isso foi conseguido. Foi conseguido no momento em que nós alteramos a lei no Brasil. Porque a lei penal no Brasil era diferente do resto do mundo. Como é que é nos Estados Unidos uma lei? O Petro Simão roubou? Roubou. Vai para o vice de Caxias. O vice de Caxias condenou o Petro Simão. O Petro Simão recorre. Vai para uma junta do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Se o Tribunal de Justiça de Porto Alegre condenou o Petro Simão, ele vai para a cadeia. Ele tem que pagar o dinheiro. E se inventar o culo, ele perde. Ele recorre. Ele pode recorrer. Ele pode recorrer. Ele pode recorrer. Ele pode recorrer, recorrer, recorrer. Mas na cadeia. Como é que era? O Petro Simão roubou ou roubou? É condenado pelo juiz. Recorre pelo tribunal. Ajunta. É condenado pelo ajunto. O Petro Simão continua solto. É condenado pelo tribunal. O Petro Simão recorre. Continua solto. Recorre. O maluco, durante 30 anos, foi condenado 400 vezes. Não teve um dia de cadeia. Porque nunca chegaram até a fim. Antes de chegarmos ao fim, era o decurso de prazo. Acabou o prazo. E ninguém era condenado. A coisa era muito simples. No mundo inteiro, é assim. Condenado a primeira vez. Condenado a segunda vez por um tribunal pleno. Quer dizer, não um tribunal de uma pessoa só, um tribunal de três pessoas. E ele vai falar, Não, não. Essa é a realidade. Que hoje, esse é o Brasil que mudou. E por isso, vocês vão ver as coisas. Nós temos a nossa campanha. Hoje, para se fazer uma campanha, tem que se escolher candidato. Nós, já para escolher candidato, temos que escolher candidato de ficha limpa. Porque se nós não escolher candidato de ficha limpa, ele é impugnado. Fica mal para ele, e fica mal para nós. Então, nós, o partido, já fazemos a seleção no bom sentido. Olha aqui, ó. Às vezes tem coisa, tem um juiz, um vice-prefeito de Santa Maria. Uma pessoa excepcional foi três vezes prefeito. E agora é dois vezes vice-prefeito do cheiro. Era o candidato prefeito. Foram ver. O que aconteceu? Ele é um médico humanitário. Que há quarenta anos, ele tem um consultório lá na vila mais pobre. E todos os dias mesmo, quando ele era prefeito, uma hora por dia, ele ia das seis às sete da noite. O que aconteceu? Ele leva atestado por uma senhora inválida para ganhar o NPS, para ganhar a pensão. E leva atestado dinheiro, porque cada dia tinha a filha e ele dá. E a filha e ele deu. E a mulher já tinha morrido. E a mulher já tinha morrido. Ele foi condenado. Todo mundo reconhece uma maioridade. Ele tinha mais absoluta boa fé. Ele não tinha absolutamente nada. Mas foi condenado. Foi condenado. Não pode ser condenado. Então, veja a diferença da mudança para onde nós estamos caminhando nessa nova realidade. O que é importante aqui na Vagaria? Aqui na Vagaria, as pessoas estão ali na prefeitura. As pessoas na prefeitura que estão lá, eram pessoas que estavam. O governo do estado estava na mão deles. A presidência da República estava na mão deles. Não vão criticar o povo da Vagaria. O povo da Vagaria, bom, esse é o caminho, está por aí, foi por ali. E eles tiveram a oportunidade dele. Mas agora nós temos que ir para assassinar. O governo não é mais dele. Eles saíram do governo, e saíram do governo com um aspecto triste. Deixaram a economia do governo tremendamente estacelada. Os artórios que estão lá até hoje, não podem colocar aqui o funcionário do público porque a receita não permite. Foram mal, muito mal. Quatro anos atrás que eles ganharam. Estava na presidência da República, a ex-presidente. Que ganhou uma vitória. Estava no governo. Então, o povo devagarinho. Estava no governo do estado. Estava no governo da República, mozada. Estava correndo. do governo do estado. Estava no governo. Não, não podemos acreditar só as pedras. Então, agora com todo respeito. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Brasília. Vagaria o votar. É piada. Quer dizer, Vagaria votar hoje naqueles que estão no poder levado com a ponta atrás, quando estava no poder em Brasília, em Porto Alegre, agora é piada. E ninguém vai pegar o povo desacadilha, o povo, o trouxa, porque ele é competente, é responsável, ele sabe o que faz. Por isso eu tenho a convicção de que os senhores vão realmente votar a favor dos nossos companheiros. Nós, é um esforço, debate, uma análise, tivemos nossos problemas, não vamos negar, tivemos as nossas dificuldades, não vamos negar. Nós apresentamos o nome do Amadeu e o nome do Bernardo. Um aspecto que, de certa forma, demonstra a grandeza da preocupação, de buscar o entendimento, é que nós, o maior partido do MDP, abriu mal na presença da prefeitura. Normal, se nós quisesse pegar para nós o que nós queremos, não, botar o lugar a nós. E temos, até aqui, mas o prefeito já foi outro, temos condições. Mas não, a condição levou ao Amadeu, o problema não é ganhar para o partido, o problema é ganhar para a vacaria, para a hora que nós estamos vivendo. Eu sei que tiveram problemas. Eu sei, inclusive, nós do MDP, tivemos problemas, tivemos dificuldade. Mas não, num determinado momento, agora, eu tenho que analisar, hoje, qual é a situação. Eu voto no Amadeu, um homem que tem um embasamento do voto popular, um atrás do outro, cinco vezes. Presidência da Câmara de Vereadores, uma atrás da outra, três vezes. Um homem que tenha respeitabilidade, é um bem de bem. Um homem correto, um homem certo. Ao seu lado, o Renato, é um empresário. Não é de grandes leitores, mas é um empresário de grande capacidade e de grande competência. O que nós queremos, nesta hora, neste momento, é nos darmos as mãos e fazermos um governo absolutamente soltário. Um governo de que nós, realmente, estaremos todos juntos, somando e não apenas um. Eu acho que, se fosse só o Amadeu para a Prefeitura, ele não ia se dar bem. Se fosse só o Amadeu e o Renato, não ia se dar bem. Mas nós, junto com eles, vamos usar muito bem o que nós queremos. Quando o Tiago, meu filho, eu saio, deixo alguém muito melhor que eu. Quarenta anos, ele pegou estudando, se preparando para entrar. Quando o Tiago diz que pesquisa, eu não perdi a lição. É verdade. Saiu meu guarda daquele. Então, o cara dizia que a nossa soma na pesquisa ganha dos outros três. Então, vamos para cá. Ah, vamos para cá. Perdemos a lição. Perdemos a lição, pode ficar atrás. Olha, se você tiver uma dúvida, eu quero apostar com você. Falei um negócio. A lição está ganhando, está ganhando. Vamos tomar uma cervejinha agora? Vamos. O domingo de noite, você já fez uma cervejinha e o sábado de noite? Perdi a lição. Agora, se nós redobrarmos o trabalho. A lição está ganhando, está ganhando. Nós vamos redobrar, multiplicar por dois. Até porque, se eles estão espalhando que a lição já está ganhando, eles estão inventando mil coisas por aí e vão tentar evitar isso. Nós temos que estar de olho arregalado. Não, porque os nossos advogados estão em casa e vão para casa porque já perderam a lição. Não. Eles estão indo com mil coisas no outro sentido. Vamos para cá. Vamos ligar as mãos. E vamos dizer que hoje a situação é realmente de uma simplicidade muito grande. Hoje, o Brasil se divide naquilo que foi e naquilo que deve ser. Naquilo que deve ser, nós vamos fazer um entendimento nacional. Não é que nós vamos querer que os honestos estão aqui e os outros estão lá. Não. Os outros vão se purificar. Os outros partidos vão se purificar, vão melhorar, vão entender que tem que ir para o poder. Mas não é ir para o poder valido com a Petrobras. Tem que ir para o poder devagar. Como eles começaram. No início, o PT, quando começou, era uma coisa linda de ver. Pegar um santo e um cachorro quente com uma salsicha e uma coca-cola de chinelo nas esquinas ali para receber propaganda. Eu ficava emocionado. É verdade. Isso aconteceu. E pronto. Olha que eu vi. O que aconteceu? Foi que o seu poder subiu. Subiu o poder. E eles chegaram no poder. Em primeiro lugar, era um grande erro que eles fizeram. Falei não ensinar a governar. Não mostrar a orientação, porque muita gente até boa, correta, decente, mas não sabia o que fazer. Eu me lembro do meu colega. Eu conhecia as filhas como eles cresciam. Eu fico, o cara vai ter um mercado, sempre foi nosso. Eu falei, ah, eu estou aqui, não quero guardar isso, olha aquilo, viu. De repente, eu vi ele, tudo bacana, aliás, arrumado. E aí? Aparece, ele está tudo bem, só tem uma coisa. Eu não sei o que fazer. Não tenho nada para fazer. Eu vou lá, agradeço o meu mês, fico lá em uma mesa, sento lá, não me deram. E se não, a saber governar. Essa é a verdade. Então, isso vai mudar. Nós não estamos querendo aqui dizer que nós estamos dividindo o mundo agora. Olha, a partir de hoje está dividido. Nós somos bons e vocês do lá de lá não preçam que isso vai ficar assim. Não, não vai ficar assim. Nós temos que melhorar muito. E eles têm que melhorar muito mais do que mais. Nós temos que chegar a um denominador. Um denominador onde a política seja a mente de coisa feita com responsabilidade. Olha, eu acho que essa é a edição de vacaria. Vai ser uma edição serena e tranquila. Eles não têm resposta. Eles não têm resposta. Eles foram muito subidos, muito rápido. Olha que vacaria. É verdade. É verdade que quando o Paulo Pini foi prefeito, ele fez uma mudança aqui. Ele esqueceu um pouco os pecuaristas. E criou o distrito inicial. E pegou a cooperativa do leite. E foi a criação de flores. E fez vacaria tanto que durante a vida inteira. O primeiro produto interno, o produto de vacaria era a pecuária. Hoje tem o segundo, o terceiro lugar. Então, nesse sentido e nessa situação que a gente se encontra, eu acho que vacaria tem também a responsabilidade da população no seu futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida que vacaria reúne condições de ser, de avançar, de desenvolver e de chegar lá. Isso deve ser feito. Eu acho, meus amigos, que vocês, eleitos prefeitos e vice-prefeitos, devem fazer o esquema, buscar a nossa gente, a nossa equipe, buscar o entendimento, botar no papel do problema social para todo lugar. Fazer um projeto que seja real, concreto e efetivo para todo lugar. Se vocês fizerem isso, vocês vão atirar. Vocês vão atirar. Fazer realmente algo que tenha o sentido da necessidade. O número de hoje, viva a situação difícil. O governo estava no incêndio, todo mundo estava no incêndio, que aquele modelo antigo do velho e do velho passou. Está superado ali. Nós tivemos que ver um novo modelo. Nós não podíamos continuar vendo aquela fronteira do Rio Grande, aquelas cidades espetaculares como Bagé, São Borges, Santiago. Aquelas cidades que foram espetaculares. hoje são praticamente quatro cidades que se esvaziando. Nós não podemos ver aquela cidade, que era a região soleiro, como Três Passos, Três de Maio, onde era a zona da produção da sólida, que tinha 34 mil habitantes e 40 mil habitantes. Hoje tem 60 mil habitantes. 77 mil estão lá no Paraná e nem em Goiás. por embora levaram seu dinheiro e sua gente estão produzidos lá. E as regiões estão aqui. Então essa mudança vai ter que ser feita e está sendo feita. é isso que vocês devem olhar. Começando, os nossos amigos apiados do poder vão ter que repetir, vão ter que analisar, vão ter que se reintegrar. Eu estou convencido que o Brasil, a partir de janeiro, vai ter um entendimento nacional, buscando o que é bom para o Brasil, o que é bom para nós. Essa é a coisa que nós não poderíamos levar. Porque se nós levarmos isso para o ódio, para a vingança, para a raiva, para a prende, mata, não sei o que, não acabaríamos. E é com a Revolução Francesa. Os que inventaram a folga terminaram morrendo na folga. Por isso que eu acho que nós temos que buscar uma pacificação do Brasil. E isso vai ser um papel daqui muito modesto. Nós vamos votar, não a Deus, nós vamos votar no Bernardo, mas nós vamos votar, acima de tudo, pela pacificação da nossa bacalhinha. Muito obrigado. Aplausos. 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 Eu sou qualificado.